O Ministério da Agricultura realizou uma reunião para aperfeiçoar o modelo do seguro rural no Brasil. A equipe técnica da pasta e representantes do setor conheceram o modelo adotado no México. Vamos ver. A portas fechadas, a reunião aconteceu no Ministério da Agricultura em Brasília. O encontro contou com a participação da equipe técnica do MAPA, além do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o presidente de uma seguradora do México. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o principal objetivo é abordar as possibilidades na contratação de apólice para segurar a produção do agricultor brasileiro. Nós já começamos a debater o modelo de seguro rural no Brasil. Precisamos modernizar. Temos ferramentas muito modernas, já disponíveis no mercado. E culmina também com a comprovação que as mudanças climáticas chegaram de fato no campo e trazem instabilidade ao campo brasileiro. Você vê o Centro-Oeste, eu estou lá há 40 anos, nunca vi seca na magnitude que tivemos em 2023 e começo agora de 2024. Então, nós precisamos apresentar alternativas e é isso, por hora. Conhecendo um novo modelo, vamos começar a debater e, em breve, começar a mostrar isso como alternativa e como precisamos agir com o governo para implementar mudanças no modelo de seguro agrícola no Brasil. Mudanças para melhor, que venham dar mais tranquilidade aos produtores, mais garantias aos produtores, com custos acessíveis, onde o governo possa também, dentro das suas limitações orçamentárias, comparecer com a subvenção. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, destacou a importância de se buscar alternativas que funcionem para o seguro rural. Nós viemos apresentar uma grande seguradora do México, que é a maior seguradora da América Latina, seguradora de agricultura, para discutir com o ministro, com a equipe dele, alternativas ao seguro rural. Esse ano foi horroroso, com o El Ninho gerando prejuízo por todo mundo, os preços caindo porque voltaram à realidade dos preços anteriores à pandemia. Então, mais do que nunca, o seguro se transformou na realidade fundamental ao Brasil. É uma conversa inicial hoje e que vai haver um desdobramento com novas reuniões na área técnica do Ministério da Agricultura com as seguradoras que existem e as que estão por chegar ao Brasil. O que vamos atrair nós são novos instrumentos, mais sencillos, com diferentes modalidades, que possam cobrir o produtor com mais opções. Em 2023, o mapa conseguiu aplicar integralmente os recursos disponíveis, um pouco mais da metade do orientado por fávoro de 2 bilhões, subvencionando de 107 mil apólices para cerca de 70 mil produtores. No ano, houve ampliação no número de lavouras seguradas, atingindo 6 milhões e 250 mil hectares. Neste ano de 2024, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural deve ter recursos de 964 milhões e meio de reais, um terço menor que o solicitado pelo setor produtivo, que seria de 3 bilhões. Notícia ruim, porque se depender do clima, os produtores irão usar o seguro rural, como explica este meteorologista. Os produtores vão ter que agora sempre acompanhar mais a previsão de tempo de curto e médio prazo, para acompanhar com melhor aproximação, vamos dizer assim, as condições do tempo na região sul sobre as condições dos temporais, porque essas condições temporais ainda vão ser mais eminentes, ainda continuando pela frente. E aí, se eles ficarem monitorando e acompanhando a previsão do tempo dia a dia, vão ver quando tiver os alertas do IMET sobre as condições de chuvas intensas, aqueles alertas temporais, aí deve-se prevenir melhor.